Oi! Boa bonita! Nós estamos aqui pra jogar um pouquinho de Overcooked aqui no canal pra vocês Que vocês me pediram o que? Muito! Então eu estou aqui o que? Muito bem acompanhada Com o terror Bionic Eu! O Leon, o terror Bionic Bionic! Estamos aqui com ele, a lenda em pessoa, a cara dele na thumb e vai pro Yalta Não é mesmo? Senhor Leon, isso aqui Temos um ratão ali também Você vai pro Yalta também, né? E o Mano Coelho também está aqui pra gente Hoje a gente vai fazer o que? Uma baderna Uma gracíssima baderna O que a gente já está fazendo, Liana? Eu estou tentando para o lugar certo, mas alguém está dando volta Ah, você está procurando Um rolê aí O Leon, ele tenta fazer as coisas certas Aí eu fico aqui, ó É o demoninho no ombro esquerdo, ó Ó, time, o problema é jogar o seguinte A gente vai jogar aqui no modo cooperativo Onde todo mundo na mesma cozinha Estão lidos pelo mesmo objetivo, que é comida Quanto mais prato a gente entregar, mais pontos Só que o problema é que a galera fazemos O problema é o terror, vamos falar, né? O problema é o terror O terror já atrapalhou cinco vídeos Já tem vídeo Já tem vídeo A gente gravou aqui pro Overcooked Pro canal do Leon Pro canal do Ratão E vai ter água O canal do Coelho a gente gravou Um vídeo sensacional Mostrando todas as águas do mundo Todas as sabonhas de água Sensacional E pro terror a gente vai gravar um game de bicho Então acho que é o dia de gravação, né? Então o que eu sou? Ó, é o seguinte Vamos lá Eu sou o gatinho Peraí, estou tentando me localizar Eu sou o gatinho Beleza, galera Eu sou a batata, né? Eu não sei nem qual que faz que é O que a gente tem que fazer Hamburgo e o que? A gente vai descobrir agora Vamos lá Eu estou embaixo junto com a Má O que aparece no campo? Não, eu e o terror estão embaixo Eu vou falar em cima com o Leon Vocês cuidam de fazer A gente vai passar os ingredientes Tá? Eu pego o pão É um hambúrguer simples Hamburgo Vocês me deram a carne Você não pegou o pão Toma aí a carne, Leon Precisa, precisa da carne Dá o chão A carne não corta A carne é só de colocar 30 mil carnes O pão não corta Você tem que pegar A gente cair ali Aqui, ó Eu vou colocar aqui, ó Você tem que cozinhar Então vai, passa Antes você vai cozinhar Vai, vai Não, eu vou em cima Eu vou ter o terror embaixo Vai cozinhando, terror Eu vou passar os ingredientes Aqui, ó Mais um ali, ó Aqui, ó Vou soltar, vou soltar O que a gente não pegar Vai pro lixo, tá? Ó, eu te pedi Pega, pega Aê, toma aqui Toma uma peçada aqui Ó, ó, ó Sem camada de tomate ali Já sem extradição Não, não, não Tô pegando aqui o tomate Aí, ô, o hambúrguer ali, ô O hambúrguer ali, ó Opa, opa O meu tá pronto Tá pronto, tá pronto Tá, toma aí Ó, vamos deixar aqui, ó Essa carne tá pronta Eu mando pra vocês Não, não, não Monta aí, ó Manda o hambúrguer aí Não, é que na verdade Manda o hambúrguer Manda o hambúrguer É isso É, é Manda o hambúrguer, vai Manda o hambúrguer pra cá Manda o hambúrguer pra cá, né? Manda o hambúrguer pra cá, né? Tá, vai pegar fogo Manda me dar o hambúrguer aqui, ó Ô, terrorzinho Que horror? Tá, calma, calma, calma Esse próximo tem alface e tomate O próximo tem alface e tomate Vocês precisam de o quê? Vocês precisam de o quê? Já tem alface e tomate cortado Só montar A gente precisa de pão e... Pega o tomate aqui Calma, pega essa merda aí, ó Oi, a gente precisa de carne, então tem que dar pão pra gente Pega o tomate Olha a panela Não adianta se pegar carne pra galera Não joga a panela não Pega a carne pra galera Ô coelho Eu tô dando os ingredientes Cadê o hambúrguer pra lá pro prato? Não tem pão, não tem pão Pega o prato pra lá pro prato Pega o prato, pô Pega o prato, pô Lá pro prato, lá pro prato Eu cuido dos ingredientes Então o pior faz o resto Eu preciso de alface Alface O resto é muita coisa, Cleio É só montar o bagulho Eu faço Eu faço a carne Eu faço a carne e os ingredientes Gente, calma aí Vocês tem que passar o ingrediente pra gente Eu preciso de alface Aqui, alface, aqui, alface Alface, alface Ah, não, eu preciso de outro Preciso de outro Passou o passe Olha o hambúrguer aí, galera Olha o hambúrguer caindo no lixo, galera Olha o hambúrguer, galera Olha o hambúrguer, galera Peguei, peguei, peguei Daqui, 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 daqui Fala, fala Esse hambúrguer já tem que Oh, oh, tem duas frigideiras Alface Alface Tem duas frigideiras Eu sei que vocês deram a frigideira pra gente Toma frigideira Toma frigideira, caralha Tá, pronto Eu tô aqui Eu sou o álcool Tira o hambúrguer dela primeiro Me dá aqui Me dá o hambúrguer Cadê a carne fatiada? Me dá o hambúrguer Me dá o hambúrguer Me dá o hambúrguer Ele tem dois, pronto Me dá o hambúrguer Me dá a frigideira aqui Vamos prato, galera Me dá essa frigideira aqui de volta Olha, cozinhe aqui Cozinhe aqui Aí, meu giz Pega a boca Caramba Me dá a frigideira aqui Gente, a gente precisa de carne Não, peraí Pronto, pronto Aqui, ó Alface, alface Eu não tenho o que fazer, velho Prato, 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 prato Ó, um monte de carne, meu pessoal Tem que pegar os pratos pra ele não acabar Várias carnes ali, ó Tá aqui, ó Teor, pronto Me dá essa carne aqui Ok, lava o prato Olha o prato, olha o prato Olha o prato, olha o prato Mas eu vou pegar, eu vou lavar A frigideira Pega a seu burrguer que estamos a frigideira que eu preciso dele Vai, 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 vai Aqui, 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 aqui Eu tenho conseguido devolvido, ó Mas eu tô pegando, eu pego, aperto Passa mais coisa pra ele O prato, olha o prato, olha o prato Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pega a frigideira de volta Pera, eu pego, pega a frigideira de volta Vamos mais uma? Vamos mais uma, só que vamos fazer o seguinte. Eu não acredito na fé do time. Se tivesse aí, a gente ia agarrar a parada toda. Quer vir? Vem aí, tá falando muito. Vem aqui, Neu. Tá falando muito. Ah, mas aí é o famoso fresco de gelo. Não tem praga, não sei jogar, mas não. Sabe encher a banheira de moeda? Aí você não tá merecendo o mesmo. O que que eu tô fazendo, meu irmão? Mudou o time. Mudou o time? Mas a gente vai jogar de time, né? Não, só mudou. O terror vai ficar comigo lá de cima. Vai ser um desastre. Tá, eu sou... Malena. Eu cuido de lavar o prato e entregar os ingredientes. Fechou. Vamos lá. O que que você quer, Leão? Vamos lá, vamos lá. Tem que passar a carne primeiro. Ai, já mudou o alface! Vai mandar o alface! Vai mandar o alface! Mas vocês precisam! Corta a carne e devolve aqui que eu já tô pronto. Olha o pãozão. Olha o terror fazendo drift. Pega o pão. Pega o pão. Tem tomate, tem carne. Tomate, beleza. Cadê a carne? Tô mandando. Já manda a outra. Manda a outra pra ele. Não, não, não. Não, não manda aí. Não, relaxa aqui, mano. Quando for coisa pra lavar a fralda, você escreve lá. Olha lá, olha lá. A carne não tá pronta. Eu não sabia, não sabia. Pera, pera. Tá pronta agora. Falta aqui. Tá pronta. Vamos lá, vamos lá. Lá vai a carne. Lá vai a carne. Eu preciso que vocês me mandem mais uma carne. Pronto. Vocês estão precisando do que, cara? É vocês que mandam pra nós. Vocês estão com um monte de coisa ali, ô demônio! Mas tá faltando coisa. Corta a carne! Aí, ó. Vem, dá a carne pra eles aí, filho. Pega a carne aí, pega a carne aí. Agora é com o tomate. Pega esse pão no tomate. Eu tô mandando carne. Tô mandando carne. Tem carne pronta aí pra mim. Ah, carne! Peguei carne. Isso, boa, boa. Vocês estão entretando a colher? Eu tô me pegando aqui, filho. Dá o braço sujo. Dá o braço sujo. Dá o braço sujo. Dá o braço sujo. Fijão faça. Fijão faça. Tá ali, ó. Já tá na esteira, filhão. Aqui, Leão! Passe, Leão! Ó, Leão! Calma, peguei. Entregue o prato sujo. Põe aquele hambúrguer ali, ó. Vamos ficar com bico. Gente, a gente... Não, vem aqui! Ó lá, ó lá. Vou cuidar dos bicos. A gente tá aqui, esperamos agora. Entregue o braço sujo. Entregue o braço sujo. Coloca, coloca desse aí mesmo. Esse. Pode pegar esse? Pode. Pode entregar o pão. Gente, manda o prato sujo. Põe, põe, põe. O prato sujo precisa de prato. Põe o prato limpo ali, ó. Pega lá, filho. Pega lá. Olha as carnes, olha as carnes. Tem várias carnes aí, pô. Terminou um. E esse? Eu preciso de pão que eu vou terminar da casa. Vamos lá. Não, mas eu mando tudo aqui. O que vocês precisam? Esse tomate, esse tomate. Galera, prato de um. Tomate, boa. Ó, tá vendo? Ó, ó, ó. Entrega esse, põe no prato. Muito bem. Pega o prato, pega o prato aqui. Aqui o prato. Prato! Aqui, põe ali, põe ali e entrega. Entrega o prato sujo também. Ou, ou, ou. Entrega o prato sujo. Ó, galera. Vou passar os ingredientes do novo hambúrguer. Vai pegando aí. Vamos lá, põe. Isso aí, põe. Isso aí, ó. Coi do pão. Pera aí. Olha lá, caiu o tomate. Olha lá. A gente tá fazendo a nossa parte aqui. Nossa, aqui já tá morto. Prato! Cadê o prato? Eu tô a pegar, ó. Cadê o prato? Cadê o prato? Nossa, a gente tá fazendo um monte de coisa. A gente tá entregando um monte de coisa. É, pô. Tem. Eu preciso de carne, Leão. Porque tem dois. Não, eles não sabem cortar. Não tem carne pra cortar. Não tem carne pra cortar. O que gosta de carne? Você deu carne? Opa, ele veio embora. Olha lá. A gente passou carne. Opa, tem orçada. Não passou não, mano. Manda, manda infinito de carne. É isso. É essa a questão. Devolta a carne aqui. Vamos lá. Dá mais duas carnes aí. Ó, ó. Ombro veio embora. Olha só. Toma carne. Falte carne. Falte a panela. Devolte a panela pra nós. Mas... Tem carne. Vamos lá. Ó, precisa de dois alfaces e um tomate também. Olha a carne embora. Olha a carne embora. Ah tá, vocês tão pagando por quilo agora, né? Pra ficar na minha excluência da carne. Vamos lá, vamos lá. Tem que passar dois tomates. Dois pães. Dois pães. Dois pães. Carne ponta. Dois pães. Calma. Carne ponta. Não foi nada. É só carne e pão. É só carne e pão. É só carne e pão. Pega e pão. Pega e pão. Pega e pão. Pega e pão. Não tem prato. Tem prato. Pega e pão. Pega e põe. Peguei. Olha o burguerão. Perdeu. Falte a panela. Preciso da frigiba, frigiba... Tem burguer da panela. Ah, nós fomos melhor. A gente fez muito bem a lancha parra. A gente ficou esperando. E o mesmo, nós ficamos esperando. Foi bom, foi ótimo, excelente. Na moral... Teve uma hora que a gente... Veio um monte de ônibus! A ordem ali de cima! Mas a gente estava mandando direto esse negócio! Vocês que tinham que cortar, montar e devolver... Não, não, não... Olha só, a questão é o seguinte, vocês tem que mandar sem parar, vocês ficam parados aqui e falaram que a gente estava mandando exatamente... O que a gente estava mandando exatamente... Não tinha pão, não tinha carne... A gente estava mandando exatamente o necessário... O necessário não é o necessário... Vocês assistiram, sejam os juízes... Vocês não vêem! A gente salvou tinta! Esses 148 pontos aí são nossos! Por favor! Não, deixa, deixa! Galera, comente aí quem só fez o trabalho duro! Foi eu, o coelho, ou foi o leão e o teu? Não, não, os caras falavam do prato! Não, a gente ficava meia hora! Prato, frigideira, devolve o prato e a frigideira... Não, não, não! Não, não, não! Não, não, gente! Só que o teamwork... O teamwork não fluiu, não fluiu! Mas tem vídeo de Overcooked... Mas tem vídeo de Overcooked lá no canal do Leon, no canal do Rato. A gente gravou um vídeo muito legal também para o coelho, meio que um esquete misturando as melhores alas do mundo. E também um vídeo de quem existe para o Bebo. Certo? Então, confira o canal! Estou muito aqui embaixo na descrição! E esse é o vídeo para o vídeo para vocês! Se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal! Tchau!